Vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento promovido pela TV Band Brasília e rádio Band News FM vai ser no dia 6 de outubro no Bosque do Sudoeste. É uma corrida para alertar sobre o câncer de mama. As inscrições para a corrida já estão abertas e podem ser feitas no site pinkforliferun.com.br que aparece aí na tela. A depressão é apontada pela Organização Mundial de Saúde como uma das principais causas para o suicídio. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem desse problema, que será a segunda maior causa de morte mundial por doença até 2020, atrás apenas dos males cardíacos. Pensando nisso, voluntários do Centro de Valorização da Vida, o CVV, bateram um papo sobre esse assunto tão delicado em um shopping. Informar, conversar e orientar. Ações simples, mas que fazem diferença em um momento de desespero. O seu Geraldo sabe bem disso. É bom, né? Incentivo as pessoas, né? Como eu tenho problemas, às vezes a gente fica nervoso e pensa assim, é de se matar até a hora, entendeu? Então é muito bom, a campanha é muito boa. Tem que conversar. Tem que conversar. Esse tem sido o trabalho dos voluntários do Centro de Valorização da Vida. E neste Setembro Amarelo, eles levaram assuntos como depressão e suicídio para o shopping de Ceilândia. As pessoas tendo acesso à informação, elas vão estar cada vez mais empenhadas em ajudar a reduzir esses índices, né? Então nós acreditamos que é uma oportunidade preciosa para a gente informar as pessoas e a prevenção é feita com informação, né? Então o que vale para a dengue, o que vale para o tabagismo, o que vale para o câncer de mama, o câncer de próstata, vale também para o suicídio. Assuntos que ainda são considerados tabus na sociedade, mas que causam preocupação. Por dia, 25 suicídios são registrados no Brasil. No mundo, esse número é ainda mais assustador. Mais de um caso a cada 40 segundos. E olha só que história bonita e inspiradora. Depois de perderem uma filha e a neta em um acidente de carro, o casal Henrique e Luciana decidiu transformar em realidade o sonho que a filha tinha. Rafaela Andrade Ramos tinha 26 anos em 2013, quando se preparava para voltar do Canadá para o Brasil com Clara, a filha de dois anos. Mas um acidente de carro interrompeu a vida delas. No Brasil, Rafaela faria mestrado em nutrição na Universidade de Brasília. Uma das principais preocupações que ela tinha em vida era com os problemas de alimentação de crianças carentes. Depois da morte da filha e da neta, os pais da Rafaela compraram o sonho da filha. E decidiram criar um instituto doando vidas na estrutural. Ela tinha um sonho de cuidar de crianças e crianças carentes. Crianças pequenas para que pudesse realmente ter um efeito lá na frente. Começar de cedo, alimentando, cuidando, abraçando, dando amor e ensinando. É colocando essas crianças numa situação social melhor, sabe? Que elas possam ter uma perspectiva a partir desse contato de amor, de carinho, de aprendizado. Para fazer o projeto dar certo, amigos e familiares foram fundamentais em todo o processo. A tia da Rafaela, psicóloga Silvana, foi responsável por selecionar as famílias da região que tinham mais necessidades e se encaixariam na proposta da ONG. Eu fui porque nós queríamos ter a garantia de que nós receberíamos aqui famílias em situação de risco. Situação de risco social, situação de risco nutricional. Como não poderia ser diferente, as 50 crianças de 2 a 5 anos atendidas pela iniciativa fazem refeições bem balanceadas, do jeito que a Rafa sempre sonhou. A estrutura do local é adequada para as atividades oferecidas, mas é no cantinho da Clara, nesse parquinho onde os pequenos mais se divertem. Para a gente, vendo essas crianças, sorriso delas todos os dias sendo bem alimentadas, é trazer a Rafaela mais para pertinho da gente, né? Para o nosso coração. E a Clarinha. Que era uma criança alegre, que se alimentava bem, que falava bem. Então isso para a gente traz as duas para pertinho da gente. Todos os dias quando a gente vem aqui, a gente sente as duas aqui presentes também. O Instituto Doando Vidas, por Rafa e Clara, é uma organização não governamental, que vive exclusivamente de doações sem nenhuma ajuda do governo. Que iniciativa bonita mesmo. E para quem quiser saber mais, basta acessar o site institutodoandovidas.org.br ou ligar no telefone 98342 1188. A seguir, Justiça decreta prisão de homem que matou ex-companheira com golpes de facão em Santa Maria. O Bande Cidade volta já.